Fala aí galera, beleza? Aqui é quem fala é o Wilson e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft, pessoal, estamos aqui hoje para iniciar mais uma série survival aqui no canal, beleza? Gente, depois de tanto tempo que vocês pediram aí sobre para me trazer mais uma série survival aqui no canal de Minecraft, eu já trago finalmente a minha nova série. Bom, eu não tenho um nome 100% definido ainda, mas por enquanto essa série vai chamar Minecraft Meu Mundo, beleza? Por que Meu Mundo? Porque esse título mais ou menos é um título meio que único para uma série e também vai se referir obviamente ao survival. Pessoal colocar Minecraft Survival, já tem muitos Minecraft Survival de título, então assim o meu vai ficar um pouquinho escondido. Então eu decidi colocar aqui o nome dessa série chamada Minecraft Meu Mundo, onde a gente vai estar fazendo várias coisas legais aqui. Todas as minhas criações, a gente vai estar começando a fazer aqui, beleza? Farms, construções. E uma coisa que eu quero saber também de vocês, qual que é o foco... Tem um zumbi aqui embaixo, velho. Qual que é o foco principal que vocês querem? E também o que vocês querem que eu faça? Se eu faço base subterrânea? Se eu faço vilarejos? E aqui por parte de cima da cidade mesmo, né? Cara, tem zumbi aqui embaixo. Deve ter alguma coisa aqui embaixo. Então eu queria saber, pessoal, essas opiniões. O episódio primário, no caso, o primeiro episódio, vai ser mais ou menos uma base, beleza? Então eu vou querer saber de vocês aí várias coisas, o que vocês querem em relação a essa série. Vou pegar um pouquinho de madeira pra cá pra aproveitar e limpar essa área. Ó, tem cave aqui embaixo, gente. Acabei de perceber. Tem uma cave aqui embaixo. Ah, lembrando, pra quem quer saber aí, gente, eu tô utilizando aqui o Shaders BSL versão 5, beleza? Tem um vídeo no canal aí, onde eu mostro pra vocês um link, no caso, o Top 5 Shaders que eu utilizo no Minecraft, que eu, inclusive, acho bonito, beleza? Por que que eu tô utilizando o Shaders? Porque, cara, eu tô no meu PC novo, eu quero jogar essa série com uma cara diferente. Eu tô com a minha textura realista, Vanilla, aqui também, beleza? Já atualizado pra 1.9, ok? Ah, vocês vão me perguntar também por que que eu não utilizei a Seed da ilha que eu mostrei pra vocês no canal, que foi o vídeo que eu... Ó, tem um zumbi ali, mano. Por que que eu não fiz na Seed daquela ilha? Gente, aquela ilha, ela tá um pouco afastada de algumas coisas, não tem alguns biomas próximo dela. O negócio do The End, nossa, agora que foi pegar o Ativement? Tá bugado isso. O negócio do The End, as Dungeons do The End, as Farms de Bruxa, não Farms, mas o Spawn de Bruxa tá muito longe daquela ilha. Então, pra mim fazer certas coisas, ia dar um certo trabalho, entre aspas, né? Então, assim, logicamente, gente, eu selecionei a Seed, eu tentei achar a melhor Seed que eu achei, e Seed bonita também. Que foi essa Seed aqui, beleza? Lembrando, essa Seed, ela tem muitos biomas ao redor. A parte do Dungeon, se não me engano, do The End, fica próximo a uma forma de bruxa, ou... Acho que é, uma forma de bruxa, ficou meio que próximo, então a gente não precisa ficar andando muito. E logo a gente já chega nas duas coisas, né? Então, sim, eu selecionei, eu fiz uma pré-seleção, tenta achar o que a gente achava de recurso mais facilmente aqui, pra facilitar pra gente, né? Pra gente não ficar tão enrolado aqui, tão sem recurso, beleza, gente? Tá, vou começar a fazer aqui nossa primeira Working Band, a nossa primeira Crafting Table, beleza? Vamos fazer aqui nossa Crafting Table, como de costume, a nossa primeira Picareta também vai ser feita de madeira, certo? Não, tem que fazer mais um pouquinho de madeira aqui, ok? Madeira, perfeito, aqui ó, fizemos nossa primeira Picareta, e com ela a gente vai começar a utilizar, pessoal, a pegar blocos de pedra, obviamente, esse zumbi que tá aqui embaixo, mas... Tanto, enfim... Morre, 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 morreu, 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 já era, perdeu. Lembrando, gente, eu tenho que pegar comida, eu esqueci, a gente tem que pegar comida também. Vocês vão perguntar por que eu tô com essa... A imagem tá meio borrada, se eu olho pra um bloco, tipo, mais próximo, lá, longe, desfoca. Isso aqui, pessoal, é uma opção no shader chamada DOF, te deixa o foco da sua imagem um pouco mais realista. Porque pra quem não sabe, na vida real, você não consegue focar numa imagem, no seu olho mesmo, ele não foca numa imagem próxima e longe, não fica as duas imagens nítidas. Se você olha um objeto que tá próximo, a sua imagem em longa distância, o seu campo de visão longe, tipo assim, você tá olhando pra uma lapiseira aqui, e tem uma cadeira lá na frente, essa cadeira vai ficar desfocada, porque o seu olho tá focando nessa cadeira, entendeu? Então, eu coloquei essa opção aqui no shader, pra deixar a nossa jogabilidade um pouco mais real, um pouco mais realista, bem interessante também. Eu pensei em utilizar, pessoal, o Better Foliage, que deixa as folhas do jogo mais realista. Só que ele não tá funcionando com o Optifine aqui na versão 1.9, pelo menos por enquanto, beleza? Então, vou ter que ir utilizando só shaders no momento. Gente, encontramos carvão, o carvão vai ser útil pra gente começar a fazer nossas primeiras tochas aqui, né? Mas vamos lá. Pega só um pouquinho, velho. Fala nisso, eu tenho que acelerar, eu preciso pegar, é bem rápido, espada, porque eu preciso pegar comida, gente, senão eu vou passar fome aqui. E 1.9 tá bem hard as coisas, né? Ok, vamos fazer aqui nossa primeira espada. Vou pegar essa ovelha aqui no pulo, fazer mais um pouquinho de estique. A gente faz uma picareta, vou deixar aqui de reserva pra gente poder fazer as tochas. Aqui, ó, 3, 3, certinho, perfeito. Ovelha, sinto muito, mas... Hoje vai ter que ser o seu dia, me desculpe. O porco também, porquinho. Opa, calmei, não, não, não foge, mano, não foge. Opa, aí, beleza. Gente, esse lago tá muito bonito, ele é um lago que vem aqui assim, e ele, na hora que ele atravessa... Gente, olha essa formação da montanha também, tanto que é massa. Na hora que ele passa ali, ele já meio que vira um rio, sabe? Então, assim, ficou bem bacana essa seed aqui. Ok. Vamos quebrar isso aqui. O muita seed, pessoal, aqui, como varia as versões, por exemplo, se eu atualizar uma versão, dependendo, essa seed pode variar. E se ela não variar, ela pode modificar coisas que contêm no mapa. Pelo menos, antigamente, variava várias coisas que tinham no mapa, tipo, em uma seed era diferente, na outra, é de outro jeito. Por exemplo, um exemplo disso no The End, pessoal, as indie seeds dessa seed minha que eu gerei agora, o local de spawn das indie seeds serão totalmente diferentes do que se você gerar, entendeu? Então, tem certas coisas aqui que na seed varia. Apesar de que a estrutura do mapa é a mesma, mas certas coisas que são meio que móveis, né, que tem várias opções de spawn, elas variam bastante, dependendo da seed que você colocar. Tem mais coisa aqui embaixo, mas eu preciso pegar comida. Eu tô falando com fome, eu preciso pegar mais carne e esquentar um pouco delas. Aqui, ó, perfeito. Vamos matar esse porco aqui. Provavelmente, não sei se pra vocês está meio ruim, embaçado. Mas, cara, eu quero jogar tanto com esse Doff aqui, que fica tão legal. Gente, eu sei que no Monto 9, se você bate... Ó, tem um negócio de pinheiro aqui, ó. Bacana. A gente pode pegar um pouquinho depois. Eu sei que quando você bate muito rápido, o dano é diminuído. Então, você tem que dar pausa. Tem gente falando que eu não sei sobre isso, mas eu sei sim. É porque é mania. A gente tem mania de 1.8, então a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. Mas tranquilo, se é o de menos... Ih, eu tenho que pegar mais carvão, né? Vamos descer aqui, então, gente. Quebrar aqui. Aqui também. Vamos descer aqui embaixo. Pegar mais um pouquinho de carvão, que é a picareta de pedra de madeira. Não preciso mais. Não, poderia ter utilizado a picareta de madeira, né, como combustível. Também tem como. Coisas que são de madeira funcionam como combustível aqui também, pra quem não sabe, gente. E vocês devem ter percebido também que essa série de Minecraft que eu tô começando aqui, ela tá bem instrutiva, né, pra quem quer começar ou pra quem não joga o jogo. Isso é um dos objetivos que eu quero começar a fazer aqui no jogo, dar um pouco mais de instrução. Porque se eu for jogar do jeito que eu jogo, eu vou ficar calado aqui, porque eu sei de basicamente muita coisa que tá pra fazer, redstone, parada, tipo... Então, eu preciso explicar pra quem tá começando. Coisa básica, né. Então, vamos fazer aqui mais algumas tochas. Lembrando que esses shaders BSL, ele tem a função de iluminar a tocha apenas segurando ela, né. Então, é uma das opções interessantes que a gente tem aqui. Mas, tranquilo, de boa. Animais. Em relação a animais, eu não queria matar todos que estão próximos, pra gente não perder, mas, né. Vamos pegar aqui carne. Deixa eu comer mais essa carne de ovelha aqui. Comendo mais essa aqui, e pôs essa aqui pra assar, pra gente não perder o nosso combustível do carvão. Acho que o que já tá aqui vai ser o suficiente, não? Coloca só mais um joalheiro, que eu sei que vai faltar. Perfeito, gente. Deixa eu pegar mais lã. Preciso de mais lã pra gente poder fazer a nossa primeira cama. Pra assim a gente poder dormir e não ter que enfrentar muito móveis à noite. Então, deixa eu ver se eu acho mais ovelhas por aqui. Tem porcos. Mais porcos. Só quero ovelhas, não porcos. Porcos é o de menos. Tem umas carnes bacanas, né. Beleza. Pegamos mais uma carne de porco. Ali temos uma lula rosa. Pra quem não sabe, minha textura é realista. Tem um bairro dela no canal, um pack de texturas que eu fiz. Deu bastante trabalho fazer esse pack de textura aqui. E ele tem vários mobs aleatórios, vários skins de mobs aleatórios, que deixa o jogo bem mais fluido, né. Não fica aquela coisa padrãozona. Deixa uma coisa mais natural, pra falar a verdade. Essa grama aqui, pessoal, junta com a terra, é uma outra opção que tem também no Optifine, chamada Better Grass. Dá pra ser... Tem porco, mas não é porco. Era ovelha, cara. Será que acabou as ovelhas tudo por aqui? Pra deixar o jogo um pouco mais normal, né. Quer dizer, saindo do padrão. Gente... Ah, tem um outro ovelhinho ali. Ah, eu preciso fazer... Tesoura, né, velho? Pra gente poder pegar mais... Não dá nada, não. Vamos matar ela aqui mesmo. Vamos pegar aqui. Pá. Beleza. Dois hits. Ó, florzinha rosa, deixa aqui, que eu não preciso dela por enquanto. Vou deixar você aí. Vai que você vira algum animal, pra gente poder, né... É... Farmar depois, beleza? Ok, vamos chegar aqui. A gente já tá anoitecendo, já o sol já tá se pondo. Vamos começar a enfrentar aqui a nossa primeira noite, beleza? Vou pegar mais um pouquinho de maneira, vamos fazer aqui a nossa primeira cama. Primeira cama. A comida já tá toda pronta. Ah, beleza. Vamos começar já, vamos... Vamos entrar dentro de uma caverna, pra gente poder começar a fazer nossas coisas. Deixa eu aproveitar aqui, antes que anoiteça, e fazer algumas ferramentas, como machado e... Pá, não precisa de pá, por enquanto, vai. Aqui, gente, olha aqui. Essa função de tocha aqui, que a nossa segura, ela já meio que ilumina, entendeu? Aqui é uma opção que a gente tem também nessas shaders desse... Tem esse pacote de shaders aqui. Onde que eu posso fazer nosso primeiro abrigo? Acho que eu vou fazer ali naquela gruta, velho. Acho que seria interessante fazer uma gruta ali, tipo, uma coisa bem natural, saco? Como se eu tivesse perdido aqui na ilha e eu caí ali e tinha uma caverna pra gente se abrigar. Acho que vai ficar bem bacana. Ok? Então vamos pra lá. Pessoal, não esquece de deixar nos comentários aí o que vocês querem. Eu preciso muito saber a opinião de vocês, porque é a partir das opiniões que eu sei que rumo tomar essa série, beleza? Olha que legal, velho. Nossa, mano, esse jogo tá muito lindo. Porque se eu não tiver a opinião de vocês, eu não sei o que eu tenho que fazer, o que vocês querem ver. E por consequência disso, pode acabar vocês querendo, sei lá, parar de acompanhar a série, igual tá acontecendo com algumas séries no canal, porque, tipo, ninguém fala nada. Então eu não sei o que vocês querem ver, que forma que vocês querem um vídeo, entendeu? Então eu preciso muito do feedback. Feedback é a coisa mais importante. Gente, vamos tentar bater uma meta aí, sei lá, de 200 likes. Acho que 200 a gente pega de padrão, acho que sei lá, vamos... Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Hoje vamos fazer um... Esse vídeo vai sair de teste, praticamente. Todo mundo que tá assistindo o vídeo, dá um like. Vamos ver qual que é a média de like que a gente consegue ter nesse vídeo, pra gente poder estimular uma meta, já que eu vi que o pessoal curte bastante metas aí, recomendaram pra mim poder pedir metas pra vocês também, beleza? Aqui vamos começar a fazer nossa primeira caverna, nosso primeiro abrigo aqui, né? Gente, muito legal. Olha que visão. Nossa, olha o brilho dessa lua, velho. Muito show, muito show, muito show, muito show. Bacana. É, acho que pra gente passar nossa primeira noite pode ser isso. Vou aproveitar a sair um pouquinho pra gente coletar um pouco de recursos. Gente, uma dica, eu preciso muito saber de uma coisa de vocês aqui que eu não entendi ainda. Eu poderia pesquisar e saber disso? Sim, eu poderia, mas meu tempo tá bem corrido, eu chego em casa, já tenho que gravar correndo, depois eu tenho que sair, chego em casa já é 7 horas da noite de novo, e aí não sobe muito tempo pra me pesquisar. É boa parte das coisas que eu me informo ultimamente não tá muito relacionado a jogo, beleza? Mas enfim, eu queria saber, pessoal, como que você coloca aqui manualmente o item pra segunda mão. Eu não lembro aqui, eu lembro que eu apertei uma tecla uma vez e deu certo. Deixa eu ver, não sei se na tecla grande aqui, no P não é, eu lembro que eu apertei um botão que deu certo uma vez. Simplesmente, eu não sei que tecla que a gente aperta aqui pra poder colocar o item na segunda mão, mas eu sei de uma coisa, se a gente colocar a tocha na segunda mão, ela não serve como fonte de iluminação, o que infelizmente não vai dar pra gente explorar com ela na mão, né? Gente, então tá, o que a gente vai fazer agora? Eu vou aproveitar, vou pegar mais um pouquinho de recurso, um pouquinho de madeira que a gente vai precisar de madeira. Então eu vou ter que sair aqui no meio da noite pra gente poder coletar mais um pouco de madeira, beleza? Cara, quero aproveitar que a gente tá no 1.9, vamos fazer um barquinho, bora, vamos fazer um barquinho pra gente poder circular nesse lago aqui. Aqui ó, um barquinho perfeito de boa, vamos pegar aqui esse barco. Cara, eu queria achar muito ferro, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou descer naquela cave que a gente achou, mas a gente encontra ferro lá, beleza? Então vamos lá, vamos chegando aqui, acho que a cave tava ali embaixo, né? Foi mais ou menos aqui que a gente começou, não foi? Que eu sei também, o barco não quebra mais no 1.9, que é uma, nossa velho, baita de uma atualização, realmente quebrava muito fácil, a gente tinha que refazer. Cadê? A cave era aqui, não era? Isso, perfeito, aqui. Aqui a gente tem lava, mas lava não é o que a gente quer. Gente, temos uma cave aqui aparentemente interessante. Olha o que que eu vou fazer, eu vou fechar essa lava aqui, eu quero preservar ela porque vai que a gente, vai que seja útil depois, né? Eu vou quebrar isso aqui e vou quebrar de novo, depois eu vou soltar a lava, isso aqui antes, disso aqui se deformar, se desformar. Pronto, perfeito, gente. Aí, deixa a lava cair, deixa isso aqui ir embora também, a gente aproveitar que iluminar isso aqui, é bom a gente, dar uma iluminada aqui também, né? Convenhamos, não é bom deixar a spawn de mob. Vixe, tem um creeper aqui, mas, tranquilo. Ai, tranquilo, vai explodir? Explodiu. Explodiu. Você explode também. Explodiu. Eu não posso morrer. Beleza, eu tô falando com fome. Gente, eu vou aproveitar, eu vou pegar esse pouquinho de carvão que tem aqui, porque eu não vou deixar pra trás. No começo, pra quem sabe, no Unioncraft, que é o servidor que eu jogo, com o pessoal, basta conferir lá também. lá eu tô muito técnico já, então eu praticamente ignoro o carvão, porque eu tenho um baú cheio de blocos de carvão, então assim, aqui no caso, eu não posso deixar nada passar, por enquanto. Escuta o barulho de aranha, mas não dá nada não. Então, gente, é isso aí, gente, vamos lá, vamos começar aqui, pegar um pouquinho de carvão, vamos lá, termina logo. Nossa, o que eu mais odeio carvão é porque tem muito carvão, sabe? Joga uma hora no jogo que você não precisa mais carvão. Uma coisa que eu tenho certeza, eu quero já pegar minha picareta de diamante, beleza? Esse vídeo também não vai ter corte, esse vídeo vai ser fluido, então o primeiro episódio aqui, conversando com vocês, não vai ter corte nenhum, vai ser totalmente fluido, certo? Eu quero fazer também minha primeira picareta de diamante, mas lembrando, quando eu encontrar diamante, eu não vou pegar tudo, apenas o suficiente pra poder fazer uma picareta, e depois eu volto com o Silk Toad, caso eu faça um desenho de encantamento, e aí a gente vem e coleta mais diamante com poucos blocos, e a gente já tem ferro aqui, beleza. Vamos pegar aqui ferro pra gente poder fazer nossa picareta de ferro. Ok. É, pegamos tudo. Perfeito, vamos iluminar aqui também. Aqui tem mais um pouco de carvão, vou pegar também. Tomara que não tenha muito carvão, porque eu não quero ficar pegando carvão. Mas se bem que vai ser interessante, que a gente vai precisar também poder esquentar alguns blocos. Alguns não, vários blocos. A gente pode fazer nossa primeira casa, né? Gente, eu tô pensando em fazer a minha primeira casa baseada em uma torre medieval que eu fiz uma vez. Por quê? Porque ela é bonita, ela não é muito grande, aparentemente ela é grande, mas ela não gasta muito recurso. E bonita, ou seja, vai ser uma boa coisa pra gente poder começar a fazer aqui, né? Então tá, por que eu tô iluminando tudo com tocha? Por que eu não deixo escolha? Porque vai na frente, a gente quer fazer uma farm de mob, a gente já aproveita e ilumina tudo que a gente tem que iluminar, né? Aqui, ó, pega mais um pouquinho de ferro. Como no 1.9 também tá um pouquinho mais hard o jogo, eu quero já aproveitar e ver se eu consigo fazer uma armadura de ferro, gente, porque eu não quero morrer, não. Ok? Beleza, vamos dar mais uma explorada aqui. Provavelmente deve estar amanhecendo já, se eu não me engano. Ok, mais carvão. Acabou. Tá, essa água aqui tá atrapalhando, vou ter que tampar ela, velho. Perfeito. E? Bom, minha picareta acabou de quebrar, então eu vou ter que fazer aqui mais uma fornalha. Aproveitar que eu tô... Ixi, minha workbench também ficou lá fora, né? Não, tranquilo, eu vou fazer aqui uma workbench nova, fazer mais uma fornalha aqui, provisória. Vamos colocar aqui um iron, um carvão pra gente poder esquentar esse ar e fazer mais uma picareta de ferro. Porque a minha de pedra quebrou. E eu não vou fazer toda de pedra nem a pau, porque é ruim. Então tá, vamos pegar aqui, pessoal, vou fazer uma picareta de ferro e vou pegar todas essas restas de minério que sobrou aqui, ó. Depois que eu pegar eu volto, beleza, gente? Bom, fizemos aqui a nossa primeira picareta de ferro, vou começar já a pegar aqui os minérios, certo? Que faltou pegar. Agora vai ser um pouquinho mais rápido. Ok? Depois eu volto ali e pego aquelas workbench, eu não vou deixar ali, não. Sei lá, deixa, não sei. Acho que não precisa deixar, não, né? Por que deixar ali? Vamos pegar pra nós. Aproveitar, obviamente, iluminar, porque eu não quero spawn de mob. Vamos pegar aqui esse carvão. Bom, gente, aparentemente já amanheceu. Por quê? Porque o zumbi tá pegando fogo, pra quem não tá escutando. Então, assim, então já amanheceu, né? Se ele tá pegando fogo, é porque ele tá no sol. Aparentemente. Se ele cai numa lava, não sei, mas acho que ele já amanheceu, já. Então, acho que a gente já pode sair pra fora, né? Só que eu quero aproveitar, explorar essa caverna toda, velho. A primeira caverna, eu sempre tenho que ser... Nossa. Ai, fudeu. Tem dois esqueletos aqui, mano. Vixe, é muito hard. Nossa, é muito difícil. Ai, vou morrer. Corre. Ah, eles tão brigando? Eles tão brigando, velho. Nossa, eles tão brigando nada. É mentira. Ah, ele já brigou. Ele já matou o cara. Nossa, velho, eu vou morrer. Mano de céu, que hard. Ok. Ok, beleza. Tô vivo. Tô vivo. Vou pegar esse pouquinho de carvão aqui. Cara, já vou conseguir um stack de carvão logo de começo, hein? Bom, que eu saiba, eu tinha visto um monte de caverna aqui por baixo, ó. Então, vamos descer aqui. Pessoal, lembrando, eu também vou jogar em off um pouco, beleza? Porque é o seguinte, de vez em quando, eu acho que isso seria alto, porque, né, velho? A gente tem que acompanhar certas coisas que a gente gosta. Então, quando eu for assistindo seriado em um monitor, eu vou jogando em off em outro monitor. Só que pra não fazer muito progresso, vou fazendo coisas básicas. O que seriam essas coisas básicas? Pegar recurso, basicamente, ok? Então, a gente pega muito recurso em off. Depois, quando eu for vir pro próximo episódio, a gente já tá com material suficiente pra gente poder começar a fazer as coisas, beleza, gente? Então, assim, o negócio não fica tão repetitivo e o negócio não fica tão repetitivo. Mas, certas coisas, eu vou tentar mostrar pra vocês aí, meio que como se fosse uma inscrita minha, um inscrito, na verdade, foi o... acho que o Roger. Roger Araújo, que tinha até falado no Twitter, pra mim fazer meio que um... essa... essa... essa minha série meio que um... meio que, entre aspas, tutorial. Gente, igual eu tô mostrando aqui pra vocês, uma coisa mais explicativa pra quem não só tá começando, mas pra quem já é avançado. Então, vou tentar fazer aí, abranger duas coisas, ou então, tentar abranger coisas que eu não fiz ainda em uma série só, beleza, gente? Então, eu espero que vocês gostem bastante, ok? Essa aqui já é a última caverna que eu vou explorar, certo? Então, finalizando isso aqui, a gente já vai embora. Opa, coloquei torch no lugar errado. E outra coisa, pessoal, eu preciso muito da opinião de vocês. Quanto tempo de vídeo vocês querem nessa série, beleza? Lembrando que será aí um episódio por semana, como todas as séries, não tem como postar mais, infelizmente, meu tempo tá muito curto, eu trabalho, eu estudo, eu tenho outras atividades à tarde também, eu faço academia, e, gente, não sabe o quanto tempo, vocês têm que me entender isso, ok? Então, eu quero saber quanto tempo de vídeo vocês querem aí por semana, certo? E, é, basicamente é só isso aí mesmo. Já saímos aqui da caverna, chegamos finalmente à luz do dia, vamos voltar ali para a nossa gruta, nossa primeira gruta, nosso abrigo, não, tá meio feia essa gruta ainda, acho que eu vou dar mais uma quebrada, né, daqui, deixar ela uma coisa mais natural, sabe, uns pedregulhos, assim, bem esparramado, deixa eu aproveitar isso aqui, esquentar todo esse ferro que a gente pegou, eu peguei um arco também com o esqueleto, mas a gente não tem flecha, então, não adianta de nada, e, pessoal, acho que eu vou começar a cavar uma mina depois aqui para baixo, beleza, para depois já poder começar a encontrar algumas coisas aí, sei lá, diamante, coisas do gênero, porque eu preciso pegar mais bloco, e eu quero tentar fazer o máximo de progresso possível, mas não deixar vocês a par de tudo, quer dizer, deixar vocês a par de tudo, e sim fazer coisas não deixando vocês a par de tudo, beleza, então eu quero fazer uma coisa mais ou menos desse tipo, vou estar abrindo um pouquinho essa caverna aqui, quero deixar com uma visão mais panorâmica aqui do lago, uma coisa mais, né, maiorzinha, ok, gente, então, pessoal, o vídeo de hoje, no caso do episódio de hoje, vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desta série aqui no canal, beleza, espero também que faça sucesso, que vocês os curtam, porque tem séries que eu começo a fazer e dá muita view, mas depois o pessoal parar de assistir, e pra mim, assim, não compensa fazer coisa que o pessoal não assiste, beleza, então eu espero muito, pessoal, que vocês curtam essa série, que vocês continuem assistindo, beleza, gente, deixe seu comentário que essa sugestão é importante, também se inscreve no canal pra poder acompanhar essa série épica, dicas e tutoriais de Minecraft e outros jogos no canal, ok, deixe também o seu like, que me ajuda bastante, divulgue aí, para aquele seu youtuber, para aqueles seus amigos que gostam de assistir, ah, que quer aprender um pouco mais de Minecraft já começando, esse vídeo, essa série aqui vai ser uma boa dica, porque ela vai aprender desde o começo como que se joga e como que se faz coisas nem o que avançadas, beleza, gente, até o meu seu, valeu, até mais e fui! E aí 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 E aí